Um cara foi preso suspeito de assassinar uma pessoa e deixar outra ferida durante uma confraternização na cidade de Marcolândia. As vítimas são um empresário e o segurança dele que faleceu no local, hein? Meu Deus, se o cara é pra confraternização, não é briga, rapaz. O repórter Danilo Eliezer é quem vai trazer as informações. É aqui, é da poderosa, é da máquina de fazer audiência. Um homem foi preso, acusado de assassinar um segurança e ferir um empresário no município de Marcolândia do Piauí. O caso aconteceu na tarde do sábado e as vítimas foram identificadas como Eric Rain, o segurança que foi morto durante a ação, e Júnior Sergiano, o empresário que ficou ferido. De acordo com as informações iniciais, o caso aconteceu durante uma confraternização, mais precisamente um churrasco entre amigos. As vítimas estavam no local quando um homem, identificado apenas pelas iniciais RJ da S, chegou e atirou nas vítimas com um calibre .38. De acordo com as informações, dois tiros atingiram o Eric, que era o segurança que estava no local. Um dos tiros atingiu a cabeça da vítima, que veio a falecer ainda no local. Já o empresário foi atingido com um tiro no braço. Ele chegou a ser socorrido, foi transportado para o hospital regional do município de Picos, onde passou por uma cirurgia e segue em recuperação. Poucas horas depois, a polícia militar, em uma ação conjunta entre vários municípios, acabou localizando o suspeito do crime na zona rural do município de Araripina, estado de Pernambuco. De acordo com as informações divulgadas pela polícia, o autor dos disparos estaria em um bar poucas horas depois de ter cometido o crime. Ele foi levado até a Delegacia de Polícia Civil de Simões, onde eles adotarão os procedimentos cabíveis diante de todos esses crimes cometidos. Agora a gente segue acompanhando as informações sobre o caso e qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Eu volto com você aí no estúdio. Tá bom, Donilo? Muito obrigado aí, rapaz. Meu Deus do céu, como é que pode, né? Coisa de louco, é muita violência desnecessária acontecendo por esse mundo de meu Deus.